Eu quero dar-te a ti o que pedias Uma noite sem fim e sem medidas Tenho um plano para ti, algo atrevido Quero pedir desculpas aos meus vizinhos 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 E se esta noite vá, tu podes ficar comigo E se esta noite não, tu te amas o proibido Andava, 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 vem pro bar comigo Andava, 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 vem pro bar comigo Andava, 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 vem pro bar comigo Será uma noite longa de amor Fico entre tu e eu Será uma noite cheia de amor Vem passar a mão no meu corpo E se medo beija a minha boca Não há segredo nesta noite louca Deixa o teu perfume em toda a minha roupa E se medo beija a minha boca Não há segredo nesta noite louca Deixa o teu perfume em toda a minha roupa Andava, 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 vai pro bar comigo Andava, 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 vai pro bar comigo Andava, 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 vai pro bar comigo Andava, andava, e aí A CIDADE NO BRASIL